Soares Music Quando vê um bebado andando na rua Não diga para ele suca satanã O Senhor é sofrer para este mesmo Só lhe ajuda na oração Quando vê uma vadia andando na rua Não diga para ele suca satanã O Senhor é sofrer Para este mesmo Quando vê um ladrão indo na cadeia Não diga para ele suca satanã O Senhor é sofrer para este mesmo Só lhe ajuda na oração Quando vê um polígamo andando na rua Não diga para ele suca satanã O Senhor é sofrer para este mesmo Que dá-me salomão de Jerusalém Todo pecado qual for o seu tamanho Quando a pessoa abandona é recebido E és tu para julgar servo de dono Só lhe ajuda na oração Escuta pecadores, Deus te chama Escuta pecadores, Deus te chama Arrependa do pecado, já não há tempo Dia a dia, amanhã, não se sabe Escuta pecadores, Deus te chama Ele te ama Escuta pecadores, Deus te chama Ele te ama Arrependa do pecado, já não há tempo Dia a dia, amanhã, não se sabe Escuta pecadores, Deus te chama Ele te ama Escuta pecadores, Deus te chama Arrependa do pecado, já não há tempo Dia a dia, amanhã, não se sabe Dia a dia, amanhã, não se sabe Não endurece coração, você é pecador Veja Sodoma e Gomorra, foi consumido Tempo de novo e todo mundo foi com água Se arrependa hoje mesmo A sua vida há muito tempo andando em perigo E falando do diabo para que tu morra Com pecado antes de ser abandonado Para ele ficar bom assim gostar Nunca imagina o Senhor e dores sente Ele quando chama a sua vida você e Gonorra Ele morreu na cruz para salvar-te Se arrependa hoje mesmo Enquanto hoje respira vai saber Não se sabe que amanhã vai chegar Ele morreu na cruz para salvar-te Se arrependa hoje mesmo Enquanto hoje respira vai saber Não se sabe que amanhã vai chegar Ela morreu na cruz para salvar-te Se arrependa hoje mesmo Escuta pecador e Deus te chama Escuta pecador e Deus te chama Arrependa do pecado já não há tempo Dia a dia amanhã não se sabe Escuta pecador e Deus te ama Escuta pecador e Deus te chama Arrependa do pecado já não há tempo Dia a dia amanhã não se sabe Escuta pecador e Deus te chama Escuta pecadora e Deus te chama Arrependa do pecado já não há tempo Dia a dia amanhã não se sabe Arrependa do pecado já não há tempo